Se hoje a mulherada já gosta, imagina na copa. Se hoje a mulherada já gosta, imagina na copa. Aeroporto lotado, trânsito parado, o caos tá implantado, ai ai ai, ai ai ai. É gente pra todo lado, os hotéis tão bombados, o metrô tá socado, ai ai ai. E nosso inglês tá bonito, tá bacana, tô fluente igual o Joel Santana. Eu vou sempre empurrando com a barriga, vou fazendo intensivão só pra pegar as linhas. E as casas de entretenimento tão bombando no maior movimento. O pão vão tá rascando muita grana, é cinco na água e dezão na branda. Se hoje a mulherada já gosta, imagina na copa. Imagina na copa. Se hoje a mulherada já gosta, imagina na copa. Imagina na copa, rapaz. Mas tá bom demais, meu filho. Não, 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 não e. Hey! 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 Aeroporto lotado, trânsito parado, o caos tá implantado, ai ai ai. Ai ai ai. É gente pra todo lado, os hotéis são loucados, o metro tá socado, ai ai ai, ai ai E nosso inglês tá bonito, tá bacana, vou proente igual o Joel Santana Eu vou sempre empurrando com a barriga, vou fazer intensivão só pra pegar as runhas E as casas de entretenimento, tão bombando no maior movimento O povo tá rasgando muita grana, é cimcão na água e dezão na branca Se hoje a mulherada já topa Imagina na Copa, imagina na Copa Se hoje a mulherada já gosta Imagina na Copa, imagina na Copa Se hoje a mulherada já topa Imagina na Copa, meu compadre Imagina na Copa, hein? Se hoje a mulherada já topa Imagina na Copa, imagina na Copa